Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Ei futuro, como é que tá aí? Será que tá melhor que o presente? Aqui, ei futuro, tô com medo do que está por vir Medo das mudanças que ainda não passaram por aqui Ei futuro, hoje eu acordei com uma brisa diferente do que antes costumava ser Normal Ei futuro A cidade amanheceu tão cinza Enquanto a plantinha da janela não percebi mais linda Uh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Outro Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh E o que me resta agora é Sentar e esperar Contar os dias Até isso tudo acabar Quem sabe ver o tempo passar Vem devagar E ver um novo dia recomeçar Vem devagar Vem devagar